Fala galera, beleza? Bruno Clash aqui, mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos liberar essa belezura aí, ó A Eevee, a nova Brawler do Brawl Stars, você vê os detalhes dela aqui, todos os detalhezinhos Nós vamos liberar aqui e jogar ao vivo com vocês Estamos nesse momento em live na Twitch, se você não conhece, chega junto na Twitch Nós fazemos live diariamente, além também dos torneios, narrando os torneios também, tá? O link tá aqui na descrição Bom, bora lá então, vamos começar a preparar, pegar essa Eevee, que é um Brawler cromático e tá no caminho do Brawl Pass Então ela tá ali no nível 30, né? Ela tá aqui, ó, nível 30 Então, precisamos chegar até lá Pra isso, eu preciso comprar o Brawl Pass e também liberar até lá, né? Até o nível 30 Vamos lá então, eu não gosto de esperar, nós vamos esperar nada Nós vamos pra cima com tudo, tá bom? A galera tá comentando aqui embaixo, tá bem legal, a galera comentando aqui ao vivo Então, é o seguinte, bora lá então, vamos agora comprar na loja gemas Apoiando, é claro, o Bruno Clash Se você não apoia o Bruno Clash ainda, essa é a hora, coloca aqui, ó Bruno... opa, Bruno não Bruno Clash Tudo junto, inserido e você vai apoiar o canal Bruno Clash Sem pagar nada a mais por isso, tá bom? E eu agradeço demais e trago mais conteúdos assim pra vocês Bom, vamos comprar então, 950 gemas, meus amigos Quase mil gemas, vamos passar de mil gemas Então é isso, bora lá, vamos comprar agora Ai meu Deus, ai meu dedão, ai meu dedão Tamo junto, vamos, 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 vamos Para, 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 rapaziada, é o seguinte, ó Vim aqui dar uma dica muito rápida e muito top pra vocês É o seguinte, mano, está rolando o Carna Mobile de Brawl Stars Você que quer ganhar uma grana e quer se tornar o rei do Carna Mobile de Brawl Stars E ainda levar um dinheiro pra casa, ajudar seu time E formar aí mais um time brabo sendo campeão no Brasil É a hora de você chegar e participar desse torneio Carna Mobile de Brawl Stars Premiação 34.500 no prize pool desse Carna Mobile No Brawl Stars também a gente tem uma premiação muito bacana Dá uma olhada, é só vir aqui no site que está aqui na descrição o link Clicar na sua modalidade e ir diretamente no Brawl Stars Clicou ali em Brawl Stars você vai se inscrever A premiação é 3 mil reais, o prize pool, 3 mil reais para o Brawl Stars E hoje você já pode se inscrever pro torneio 2 Torneio 1 você já perdeu, vacilou Torneio 2, dia 13 do 3, mano Se inscreve agora pra não perder a chance de poder concorrer a premiação E ser o Zika do Brawl Stars, rapaziada E as finais serão transmitidas e você vai adorar essa transmissão Porque vai ser, tá top, vai tá top demais Tá eu, o Rebola e também o Joey fazendo a zoeira com vocês E narrando você, quem sabe você vai ser o grande campeão Te espero lá, tamo junto, link na descrição É isso, já compramos, já temos aqui, vamos ver lá Sobe gemas, sobe gemas, sobe gemas Isso mesmo, 997 gemas Com isso, acho que a gente já consegue fazer a zoeira, hein Olha isso, hein Ó, e use o código Bruno Clash na loja Rapaziada, tá mandando aqui a boa Então é isso, hein galera, vamos lá, vamos que vamos Já vamos lá então, lá pro Brawl Pass Vamos comprar aqui o Brawl Pass Já ativando 10 patamares, que é esse aqui, ó, 249 Então, bora lá, comprar o Brawl Pass Bora que bora Tá valendo o Brawl Pass desbloqueado Já temos aí 10 níveis aqui, ó Pra poder pegar Tem ali também, inclusive, a skin do Rico Vagalume também Pra gente testar Vamos agora buscar o nível 30 Então vamos abrir, vamos comprar todos os níveis Partiu, um a um, bora que bora Chegamos agora no nível 30 Bora pegar a Ivy, manos Tá valendo, tá na mão Ivy Pegamos a Ivy Bora lá então Está liberada a Ivy Meus amigos, meus amigos Tá maluco Ivy, Ivy, Ivy Agora vai à loucura Ivy zona liberada, meus amigos Cromática, bora que bora Agora sim, moleque Vamos testar, vamos saber Segundo a galera do chat aí Se ela anda, se ela voa Se ela sobrevoa Se ela flutua Em cima da água Vamos ver, vamos testar a Ivy, né Pra ver qual que vai ser a ideia dela Ah, vamos fazer o seguinte Nós vamos também abrir os baús aqui Pra ver se a gente consegue melhorar a nossa Ivy também, tá bom? Já que a gente já pegou ela, então GGzão Bora abrir aqui as caixas Pra ver 74, boa Isso é muito bom Isso é muito bom Vamos botar tudo na Ivy, né Deixa eu ver, não dá pra colocar em ordem, né? Não, então Bora botar Oxi, cadê? Ah, ali, tá lá embaixo Ivy zona Ivy zona aqui, boa Vamos lá por mais 25 lá na Ivy zona também Deixar ela brabíssima Máximo que a gente puder E aí a gente vai Pra cima, rapaziada Deixa eu ver, não pegamos não Mais 10 geminhas pra gente Caixa, mega caixa pra gente aqui Vamos lá Opa Gostei, gostei, gostei Bora lá Vamos lá embaixo Ivy zona braba É isso Mais caixa pra gente Olha quanta caixa A gente vai abrir aqui, hein, rapaziada Será que vai dar bom em alguma momento? Vamos lá Vamos botar aqui, ó Não, não faz isso não Pelo amor de Deus Vamos na Ivy Vamos na Ivy Quero subir a minha Ivy Vamos lá Vamos botar nas caixas aqui A nossa pressão E ver se vem mais coisa boa, né, rapaziada Vamos lá Nada ainda Tem 30 níveis aqui pra gente abrir Vamos lá Opa Ainda não É bom que também a gente pode pegar, de repente Algum acessório novo Olha lá Já temos aqui Um... Os pontos de poder Pra gente colocar tudo na Ivy E vamos ver até onde a gente consegue chegar com ela, né Vamos ver que nível que a gente chega com ela aí Pra dar uma melhoradinha nela, né Deixar ela mais fortinha, né Vamos lá Vamos deixar aquela mais forte Abrindo a caixa Não deu sorte agora Pacote de reações, beleza Só no estilo corta giro, rapaz Ó, aí, caraca, gostei Aí gostei, aí gostei, hein Mais um aqui pra gente Mais 50 Mais caixas pra gente Plaft, não Mais 50 pra gente aqui Boa Beleza Mais caixas Cê é louco Quanta coisa, rapaziada Mais ouro Caixa zonas pra gente Beleza Ô, uma geminha Caixa grande Bastante recompensa, né, mano Bastante recompensa Mais 30 ali pra dar pra Ivy Beleza Tinha que ter um aqui, ó Dar todas as recompensas pra Ivy Aí era mais fácil, né Já vamos pegar mais 50 ali 50 com poder aqui também Mais pra Ivy Beleza Mais aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como ainda não tá full minha conta Ainda vai dividindo, né Se tivesse só ela Faltando Ia tudo pra ela A gente Rapidinho deixava ela full Mas Tem muito ainda pra Opa Poder estrela do Fang Chute Reserva Após ser usada Pra derrotar inimigos Ah, é aquele que Não O super do Fang é recarregado Ah, tá, entendi É o do super recarregado automaticamente É, da hora Isso aí, da hora Valeu a pena, hein Valeu a pena Vamos lá Mais caixas Mais caixas Será que vem mais coisa? Vou torcer pra vir mais coisa, né, rapaziada Vai que vai Nada Não Não veio Mais pontos Mais pontos pra Ivy Ponta é bom Ponta é bom Gosto Mais caixas aqui Vocês gostaram da sorte que eu dei aí? Pegar um poder estrela, mano Caramba Vamos lá, hein O Pit disse que vai postar no canal quando tiver Quando tiver o que? Opa Peguei mais pontos ali, beleza Tô vendo as mensagens da galera aqui embaixo Tá todo mundo aparecendo aqui Na live, rapaziada Vamos ver aqui a Ivy Mais pontos na Ivy Mais caixas pra abrir A gente tá chegando perto do final, hein Vamos lá Vamos ver até onde a gente conseguiu ir com a Ivy Já dá pra dar uma melhoradinha nela pelo menos, né, rapaziada Vamos deixar lá cru Opa Agora sim Eu queria muito esse acessório Chute circular Que ele dá a voadora E deixa o adversário travado por um segundo Isso é bom Tem muitas vezes que eu morro Por conta disso Porque eu não tinha, né E o cara tinha Aí eu perdia No X1 pro cara Porque ele tinha travado E eu não tinha Dava raiva Mas agora eu vou ter também, rapaziada Agora sim, hein Bora lá Tá acabando, hein Últimas caixas Últimas caixas Não foi mais Oh, 125 poder Isso é bom, hein Mais de mil ali a gente conseguiu com ela, hein Mais duas caixas aqui E a gente acaba, hein Mais engrenagem Aí essas fichas de engrenagem Vamos lá Será que vai vir alguma coisa bacana aqui Opa Acessório resíduo Suas próprias mãos Ah, ele deixa ver dentro do arbusto É verdade É novo acessório do Squeak Muito top Chegamos ao nível 30 Agora, rapaziada A gente já tem ela liberada Vamos ver então Ela Em que nível a gente consegue deixar ela Vamos lá, então Nível 2 Nível 3 Nível 4 5 6 7 8 1 Nível 8 Mano Vamos lá Vamos pegar a nossa Ivy Nível 8 Nossa Ivy Tá aqui Zero troféus Selecionei ela Tá aí pra gente Nível 8 Mano Foi quase, hein Foi quase Foi quase É isso Já estamos aqui no combate A galera do chat aqui É muito zika É muito top E já deu a boa Falou ali, ó Usa os pontos do clube Pra poder deixar ela nível 9 Ai, ai, ai Vou morrer já A primeira partida Não Ah, matei Safado Pelo amor de Deus Não me vem com essa não, hein Vamos lá Vou passar por cima dos E o costume de não passar Eu não passo, tá ligado Tem que acostumar Passar por cima dos Ó Ó, ó Ó lá, ó lá Eita danada Tá danada Cê é louco Ó, quantos pontos ali no meio Ó, quantos caixas ali no meio Vamos lá, vamos lá Vamos ganhando Vamos ganhando Caraca, os caras estão deixando tudo aqui Eu vou ficar fortão Peguei Peguei Tá lindo, tá Nossa Isso, cola nela Cola nela Cola nela Não deixou Ah, mas matei Xiii Vamos deixar lá Vamos deixar lá no cantinho A gente vai lá E começa a tretar Ele não vai nem perceber Ou ele vai morrer antes Vou deixar grudar Deixa morrer Deixa morrer Deixa morrer Muito bom, mano Muito bom Muito bom Top demais Bora agora então Vamos lá, galera Futebral O pessoal pediu futebral Não tem água Mas tá bom O pessoal pediu A gente A gente agradece E vai aí fazendo a boa Para os nossos brothers aí Que ajudam a gente Então partiu Peguei ali Já vou jogar lá pra frente E aqui eu tenho que segurar Olha lá o gol Olha lá o gol Soltei até meu super Achando que ia ter mais trabalho Acabei entrando com tudo Com bola e tudo Aí deu ruim, né Nossa Juntou tudo aqui Soltei Bora, bora Dar bola em mim Bora dar bola em mim Faz o gol logo Nossa O cara vai errar Tem de nada, mano O cara veio me matar Eu fiz o gol É isso, galera Temos a Ivy Já jogamos um pouco mais Com ela aqui também Muito top Dois jogos Duas vitórias aqui Agora é o seguinte Eu vou continuar jogando Aqui em live Se você tá vendo esse vídeo Fica ligado Já vai na Twitch Já segue lá Porque sempre tem live lá E eu tô subindo os Brawlers Lá na live Tá bom E você do YouTube Muito obrigado Que todo mundo se inscreveu Seguiu aqui o canal Faça como a galera Tá falando aqui Manda seu salve Manda seu like Comenta aqui Se você gostou da Ivy Ou não Quero saber Se você curtiu a Ivy Ou não Se você achou Que ela tá fraca Comenta aí Porque eu vou ver Todos os comentários Tá bom Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal É nóis Um abraço Falou Tchau 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 Vamos lá.